Porque tem este pai. Eu nunca tive, assim, essa preocupação. Mas é interessante estas festas. Só de professores que já estão... Quer dizer, as pessoas não pensam é uma tragédia. Eu acho que eles fazem coisas. Só. Muitos. Outros não. Claro, outros não. Somos à história da educação, tivermos muitos professores expulsos do ensino e presos porque não faziam coisas, pensavam as coisas. E o que é que aquilo é? Aqui levámos qualquer uma escola, eu não sei, de mil alunos, por exemplo, ou oitocentos alunos, não faço ideia, não interessa. Mas só estão ali 150. Os outros, 80% não têm espaço ali. Não fazem parte daquele grupo de boas notas. De quadros de honra. Uma escola faz uma festa expulsando 75% dos alunos. E depois querem que os alunos sejam solidários quando crescerem. Gostem uns dos outros, se ajudem, sejam amigos uns dos outros. Quando a escola promove, uma desigualdade tremenda. Quer dizer, a escola ensina isto. E acham que isto é uma coisa muito bonita. Não é esta a imagem da função da escola pública. E isto são os professores que originam, que desenvolvem e que criam uma sociedade dos contra outros. Dos melhores contra os piores. Dos que sabem mais contra os que sabem menos. Dos que têm boas notas, dos que têm más notas. Quer dizer, de uma escola do saldo-se-quim-poder, no fundo. Os fins da educação têm que ser os meios da educação. O que a gente espera conseguir, ou quer conseguir, tem que ser trabalhado sempre. Quer dizer, a educação tem que estar sempre a trabalhar aquilo que deseja que as pessoas sejam. Não se pode trabalhar assim. Uma festa para os bons. Os outros não podem dizer. Ah, se quiseres vir, também podes vir. Qual é o pai que gosta de ver o filho dele que chumba? Depois vê os outros a receber prémios da escola e beijinhos. Só um idiota, um pai idiota, que não gosta de filhos. Geralmente os pais gostam de ser muitos filhos. Mesmo os pobres. Mesmo aqueles que têm filhos com más notas. Que é uma tragédia. E a gente não conseguiria mudar isto. Tanta literatura hoje. Tantas reflexões. Tantas coisas destas. E às vezes não conseguimos pensar coisas básicas. Não é? Quer dizer, como é que aqueles meninos crescem uns e crescem outros? Quer dizer, ninguém cresce bem assim. Não é possível que cheguem assim. E isto não há ministério que tenha responsabilidades. São as escolas que têm a liberdade de fazer ou não fazer. Então, vamos lá. Portanto, a responsabilidade é dos professores. Isto há pensamentos para tudo. Agora, este nas escolas é que não pode ser. Portanto, é uma responsabilidade nossa como profissionais. Não é? Nossa como profissionais. Não é? Obrigado.